Música Vou fazer uma explicaçãozinha pra vocês aqui Uma maquininha, uma bombinha de fazer capta Ou você faz capta ou você faz a linguiça sem a tripa Certo? Se você quiser colocar a tripa também dá Aqui ó, aproxima mais Você vai usar um pedacinho de cano 3 quartos Um cotovelo 3 quartos Uma redução 50 para 3 quartos Aí vai mais ou menos 30 centímetros de cano de 50 E mais 15 de 50 Uma luva de 50 milímetros, correto? Aí pra fazer o bastão pra empurrar a carne Tá meio sujo de carne aqui, eu tô fazendo carne agora, tô fazendo a capta Aí você vai usar um pedaço de cano de 40 milímetros Um redutor de 50 para 40, por quê? Pra você poder pegar isso aqui e puxar, correto? E aqui vai uma tampa de 40 Essa tampa de 40 vai ter que merilhar ela, afinar um pouco pra poder ela caber aqui dentro Aqui eu fiz um negocinho bonitinho, eu aqueci um pouquinho Fiz uma curvinha aberturinha aqui, ó Pra poder ela entrar bem empolgadinha aqui, na hora de colocar a carne também fica legal E pra você fazer a capta fica fácil Você vem aqui, depois que fez aquele tempero maravilhoso, no caso aqui hoje, o que eu fiz? Eu usei costela nobre, peguei costela nobre, mandei moer costela nobre 3 quilos de costela nobre Peguei mais ou menos, vamos falar assim, umas 300 gramas de bacon Aí eu coloquei um pouco de moer, 4 cabeças de alho grande E uma quantidade até que razoável de hortelã Um pouquinho de cebolinha Uma embalagem de creme de cebola Normalmente o pessoal indica um creme de cebola pra cada quilo de carne Porém, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um creme de cebola por causa dos outros temperos que eu coloquei O creme de cebola só pode deixar um pouco mais de liga na carne Coloquei mais ou menos também 200 gramas de queijo ralado Pra poder ficar um negócio mais invocado E o sal a gosto, correto? Encheu aqui a bomba Você vem aqui, ó Pega um ajudante igual esse aqui, ó Esse é meu amigão Ajudante tão top de linha que eu tenho Vem aqui, apoio ela aqui, ó Olha lá Empiei o espeto Estou com o ventilador aqui que eu tô vendo que eu tô na área de churrasqueira aqui E ó lá, ó E o ajudante vai tirar Aqui uma carga dessa dá pra exatamente 10 espetos Olha lá o ajudante O ajudante vem, corta ali Puxa Correto? E aqui de novo Carregou O ajudante vai tirar, ó lá Olha que beleza Nem ajudante Isso aqui a gente chama de auxiliar, né? Olha que coisa linda Então nós temos aqui Uma carga do tamanho do que eu fiz aqui Você faz aí uma máquina da gosto O que eu fiz? Eu medi minha altura Eu peguei a altura que eu tenho E medi em cima da pia Uma gente que fosse confortável pra mim Tá? Lembrando que toda vez que terminar Precisa lavar muito bem lavadinho isso aqui De preferência As pontas aqui Precisa pegar Deixar num tamanho Olha lá Você possa colocar o dedo Lavar com detergente Tudo bonitinho Passar uma agulha morna lá dentro Higienizar bem E guardou De preferência Coloca ela dentro de um plástico E aí vai Ok? Olha que negócio bonitinho Agora eu vou fazer uma aqui Que você pode fazer Pra tua esposa Guardar Congelado Pra fritar numa airfryer Ou numa frigideira Aqui, ó Olha lá Ó Linguicinha já cortadinha, ó Pode moer também A carne que você quiser Misturar com carne de porco Fazer mista Ou só de porco Olha lá Olha lá Ok? Olha que coisa linda que fica, ó Tá vendo? Aí o que vocês fazem aqui, ó Caso você for levar pra um acampamento Você for levar Uma viagem Ou congelar Guardar Então você não congela ela É... Não congela ela do jeitinho que tá aqui Eu fiz, tá vendo? Duas camadas Quase três camadas aqui Numa assadeira grande Porém Como eu vou usar agora Ela tá aqui, ó Não tem problema Ela não cola Mas pra guardar Pra levar na viagem O que vocês fazem? Coloca a primeira camada Ela coloca um plástico filme Na primeira camada Faz a... Embaixo dela Faz a camada Coloca outro plástico filme Coloca outra camada em cima Plástico filme Outra camada E assim vai Aí Terminou a quantidade desejada É... É só pegar Fechar tudo bonitinho Colocar no seu congelador do trailer Do motorhome Ou do seu carro Galera Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho aí Pra receber mais novidades, ok? Abraço Não se esqueça de se inscrever no canal 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 Obrigado.